A questão do Sigma veio justamente corrigir o problema que eu possuía um outro sistema e que não estava me atendendo mais. Porém, depois teve outras vantagens, que são justamente os aplicativos, que fazem com que o nosso cliente dê mais preferência, fidelize mais a nossa empresa, já que não é todo mundo que tem esse mesmo sistema. Então, nos diferencia do mercado e faz com que mantenha mais cliente a nossa conta.